Você sabe quais são as três raças de cães mais inteligentes? A ciência tem uma lista e hoje eu vou compartilhar com você as três principais. A primeira raça é o pastor alemão. Esse é o preferido na polícia e no exército por ser bastante adaptável ao adestramento e poder detectar armas e bombas. Mas ele é bastante enérgico, por isso que é necessário que você faça constantes atividades físicas para ele poder gastar toda a energia que ele tem. A segunda raça é o border collie. Algumas das principais características desse pet é a lealdade de ele ser bastante ativo. Ele é o parceiro ideal para quem gosta de fazer bastante atividade física. Se você deseja ter essa raça, é necessário saber que você tem que ter bastante espaço e não deixar entediado. Além disso, ele é um ótimo cão de guarda, assim como o pastor alemão. A terceira raça é o toy poodle. Esse pet é elegante e equilibrado, ideal para ser o primeiro pet numa família. Sendo bem orientado, ele pode aprender a carregar objetos na boca e ser bastante sociável com pessoas e crianças. Diferente do border collie e do pastor alemão, você não precisa fazer muitas atividades físicas com ele. Basta fazer uma caminhada uma vez ou outra que já está 100%. Ei, gostou de saber um pouquinho mais sobre as aças mais inteligentes? Envie para um amante de pet e comenta se você quer saber um pouquinho mais.